Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fishes, e primeiramente, feliz ano novo, já que esse é o primeiro vídeo de 2021. Desejo pra vocês muita saúde, muita paz, muito sucesso, principalmente saúde, né, porque como a gente tá vivendo numa pandemia, nada melhor do que desejar saúde. E como sempre, quando tem uma maratona, eu tô participando, né, não ia ser diferente dessa vez, eu vou participar da Maratona Literária de Verão, que é criada sempre pelo Vitor do canal Geek Freak, e nesse ano, o tema da maratona vai ser mitologia grega. O Deus que eu escolhi foi o Deus Hades, então eu vou falar pra vocês os desafios desse Deus Hades, e vou falar os livros que eu vou ler, quais os livros que eu pretendo ler durante essa maratona, e durante o mês também, de uma forma geral. E se você gostar desse vídeo e gostar do meu conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no canal, e também ativar o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo, e também vou pedir pra você clicar em gostei ali embaixo, clicando em gostei você vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas, e de todos esses livros que eu vou mencionar aqui, se algum deles te interessar e você tiver vontade de comprar eles na Amazon, Eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo todos os meus links da Amazon relacionados a esses livros, então se vocês quiserem comprar algum deles lá na Amazon, vocês vão me ajudar porque eu vou ganhar uma pequena comissão, e vocês não vão pagar nada mais do que vocês já pagariam sem comprar pelo meu link. Então é uma forma de vocês patrocinarem o meu trabalho sem gastar nada a mais por isso. Dentro da equipe do Hades, então, tem quatro deuses, né, assim como em cada uma das equipes, e tem também a leitura conjunta que eu vou falar pra vocês qual é depois. O primeiro deus é a deusa Demeter, e o desafio dela é ler um livro que faça parte de uma série, e eu pretendo ler durante a maratona A Máscara de Prata, que é o quarto livro da série Magisterium, tô lendo o terceiro, que é A Chave de Bronze, e aí eu pretendo ler já a sequência, né, que é bem fininho, eu acho que é super tranquilo pra ler durante uma maratona, ele tem menos de 300 páginas. Como eu falei, esse livro faz parte da série Magisterium, que é uma série da Holy Black com a Cassandra Clare, a Holy Black, todo mundo sabe, é a minha autora favorita. É uma série que eu tô gostando bastante, mas ela é bem puxada pro infantil, e ela se assemelha um pouco a Harry Potter, tem aquele negócio da escola de magia e tal, e eu tô gostando bastante. E vamos ver o que eu vou achar desse quarto livro. O próximo deus é a deusa Perséfone, e o desafio dela é ler um livro único de um autor que já publicou vários livros. Eu escolhi o clássico A Revolução dos Bichos, que também é um livro bem fininho, então tô escolhendo livros que eu acho que eu realmente vá conseguir ler durante essa maratona, né, já que o intuito da maratona é a gente ler mais do que a gente tá acostumado a ler. Então eu acho que pegando esses livros assim mais pequenininhos eu consigo dar conta, eu consigo ler mais, e também é um livro que eu quero muito ler. Eu não sei muito sobre ele, eu sei que os animais de uma fazenda se revoltam, e é isso, só isso que eu sei. Eu coloquei também um outro livro que se encaixa nesse desafio, que é O Labirinto do Fauno. Esse livro aqui é do Guilherme Del Toro com a Cornélia Funk, e a Cornélia Funk, pra quem não sabe, ela tem outros livros, né, então esse aqui é um livro único, que é do Guilherme Del Toro com ela, e ela tem os livros lá da trilogia da Maldição de Tinta, enfim, vários livros ela tem, e aqui é um livro único dessa autora, e eu pretendo também, se der tempo, ler O Labirinto do Fauno. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal que eu amo o filme, e é um filme de realismo mágico, e eu tô muito curioso pra saber como que vai ser essa história aqui do livro. O Desafio da Deusa Hecate é um livro com elementos mágicos, então eu vou repetir os livros que eu já tinha falado antes, né, que são A Máscara de Prata e O Labirinto do Fauno, e eles se encaixam totalmente, né, então a gente pode repetir desafios, não tem problema, e como a maratona vai durar pouco tempo, né, de 9 a 23 de janeiro, então também não dá pra eu colocar muitos livros, não dá pra eu ser muito alícito no País de Maravilhas aqui, não, né, tem que ser uma coisa mais realista, então vamos ser pé no chão e vamos colocar os mesmos livros. E por fim, o desafio do Dioniso, que é o único deus-homem dentro dessa equipe do Hades, além do próprio Hades, é pra gente ler um livro de ficção adulta. E eu escolhi o livro Eleonoro Elefantes, tá muito bem, que além de ele se encaixar nesse desafio, ele também vai ser o livro da leitura conjunta do meu projetinho no Catarse, então eu tenho um projetinho no Catarse, pra quem não sabe, o Catarse é uma plataforma onde as pessoas podem apoiar um produtor de conteúdo de forma financeira e receber algumas recompensas. Uma das recompensas é ter um projetinho de leitura conjunta, com um grupinho exclusivo no Telegram, e os apoiadores escolheram pra gente ler nesse mês de janeiro Eleonoro Elefantes, que eu sei que é um livro que trata sobre saúde mental, e eu tenho muita, muita curiosidade de ler ele. Ele é uma ficção adulta, né, como eu já mencionei, a minha mãe leu ele recentemente, ela gostou bastante, e eu tô, assim, muito curioso, eu acho que eu vou amar essa leitura. E se você quiser aproveitar e ler com a gente também, Eleonoro Elefantes, eu vou deixar um formulário ali na descrição do vídeo, pra caso você vá participar dessa leitura conjunta, você preencha esse formulário, aí eu vou fazer como eu fiz nos outros meses, que quando tiver a live com os apoiadores, né, a live de discussão do livro, eu vou sortear uma pessoa que não seja dos apoiadores, né, que não faça parte do Catarse, pra participar dessa live de discussão com a gente também. Eu tava aqui editando o vídeo agora, e eu percebi que eu tinha esquecido de falar pra vocês do livro da leitura conjunta, que é O Fim é Apenas o Começo, que é um livro que tá disponível no Kingdom Unlimited, assim como todos os livros, de todas as leituras conjuntas da Maratona. Eu tô bem ansioso pra ler esse livro, faz bastante tempo que eu quero ler ele. Enfim, esse é o último livro da TBA. Eu sei que a tibiar é um pouco curta, né, pro mês de férias e tal, mas é que a maratona vai durar pouco tempo, tem outras coisas que eu quero ler também fora da minha tibiar, que vocês vão saber em breve, tem uns livros aí que eu vou precisar reler pra fazer alguns trabalhos, pra fazer alguns vídeos aqui pro canal, então essa é a minha tibiar da Maratona Literária de Verão. Não esqueça, por favor, de clicar em gostei ali embaixo, se você gostou desse vídeo, e compartilhar ele nas suas redes sociais, pros seus amigos também verem o que eu vou ler pra conhecerem o canal, né, se você gostou também, não esqueça de se inscrever, é muito importante que você se inscreva no canal pra ajudar com que ele continue crescendo. E lembrando mais uma vez que se você quiser comprar qualquer um desses livros na Amazon, os links estão ali embaixo, você me ajuda muito, muito, muito se comprar qualquer coisa na Amazon, não precisa ser só esses livros, mas comprar qualquer produto no site da Amazon utilizando os meus links. E pra ficar por dentro de todas as minhas atualizações da Maratona Literária de Verão, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, são todas arrobaluckfichels, eu tô bem presente lá no Instagram e no Twitter, então não deixem de me seguir. E deixa ali embaixo nos comentários qual vai ser a sua tibiar pra Maratona Literária de Verão, eu tô muito curioso pra saber o que vocês vão ler, e também qual é o time de vocês, se vocês também estão no time Hades, ou qual outro time que vocês escolheram. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!